A gente tinha uma dificuldade tremenda em função de não termos um acompanhamento e uma continuidade nas ações que eram feitas pelo turismo. Então hoje o que se tem é um planejamento, é uma discussão onde todo o meio turístico, onde todo o trade faz parte e com isso dá um norte para aquilo que a gente pretende, para aquilo que está quer para o futuro do turismo. Com a vinda do Grupo Eco, do Wilson principalmente, na pessoa dele, a gente teve essa condução dos trabalhos. Ele conduz, ele identifica os pontos, então ele dá uma luz para a gente, para a gente seguir. Quando eu fui o primeiro presidente do Getú, quando eu era secretário de turismo, então eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar com o Wilson e realmente eu senti uma confiança do grupo para o nosso trabalho, pela condução do trabalho que a gente exerce. Antes a gente não tinha um planejamento dos eventos, enfim, de toda a nossa programação, a gente não tinha um planejamento. Então quando se fala de vida pública, troca prefeito, troca gestor, e as coisas vão mudando de opinião, às vezes por não gostar dessa atividade ou de outra. E o Getú não, ele veio trazer realmente um planejamento para que, independente das pessoas que vão estar administrando o município, o município segue com um planejamento aí, a gente planeja aí para 20 anos, né, Itá. Então essa é a grande diferença que eu acho que veio para somar para Itá. Obrigado.